Boa noite Boa noite Porfus Bom gente, eu queria começar a fazer uma pergunta que é a seguinte Quem aqui me achou bonito, levanta a mão por favor De 150 pessoas, 4 ou 5 Merda, nem minha namorada levantou a mão Beleza é uma coisa muito relativa, né A minha avó, infelizmente, ela é cega E ela vive dizendo que eu sou o menino mais lindo do mundo Eu fico feliz que pelo menos o meu vulto é bonito Teve uma vez que ela tava puta comigo Que eu tinha quebrado o negócio Aí ela virou pra mim, pegou o chinelo e falou Rafael, você vai ver o que eu vou fazer com você Aí eu falei, eu vou ver A senhora eu já não sei Resumindo, meu primo apanhou durante duas horas Mas eu tô muito feliz aqui de estar no Rio Retro O clube do Paulinho Serra Eu tô enchendo o salco do Paulinho Serra pra vir aqui Eu tô falando, Paulinho, deixa aí Aí ele falou que se eu chupasse pau, eu podia vir Eu arrasei tanto que eu vou fazer aqui todo dia até o fim do ano Obrigado, corpos, corpos Tô brincando, gente, eu sou hétero Mas a minha família toda achava que eu era gay O que não tem nenhum problema, mas a minha família toda achava A minha avó, ela tinha certeza absoluta Uma vez eu apresentei um amigo pra ela de brincadeira Disse que era o meu namorado Ela reagiu normal Quando eu apresentei a minha namorada de verdade Até ela acreditar, foram duas semanas Ela falava, eu não consigo visualizar É porque você é cega, vó Mas aí finalmente chegou o dia de eu apresentar a minha namorada pra minha avó Eu sentei na frente dela e falei Vó, eu quero te apresentar essa menina que tá mexendo comigo Essa menina linda Marco André Tô brincando, o nome dela era Douglas Mas assim, sexualidade é uma coisa muito pessoal O meu pai, ele sempre falava O importante é tá transando E eu sempre pensava Eu não tô Eu inclusive perdi a virgindade tarde Hoje eu tô com 20 anos E eu só fui perder a virgindade Com 22 Que é um prazo que eu tô me dando Mas o homem hétero, quando ele não pega muita mulher Tipo eu O menino que se apresentou agora A gente mente, né? É visível É visível A gente mente Então se o homem hétero falou que pegou 21 mulheres Na verdade ele pegou 4 A conta é essa Você pega o número Subtrai 17 E você tem a verdade Eu, por exemplo Eu já peguei 17 mulheres E A minha avó viu todas Não, mas assim O mundo hoje tá muito intolerante, né? Muita intolerância política Intolerância religiosa Intolerância A lactose, sei lá E assim Tem uma coisa que eu particularmente odeio muito Que é a notícia de celebridade Eu acho notícia de celebridade uma coisa sempre Eu leio e eu não entendo por que aquilo existe Outro dia eu abri o globo.com e tava escrito assim Chico Buarque compra baguetes para o lanche da tarde Amado Que porra é essa? Exatamente o que eu pensei Assim Será que alguém lê Chico Buarque compra baguetes para o lanche da tarde Pega o celular Alô, mãe, senta Parece que o Chico Buarque Senta Parece que o Chico Buarque acabou de comprar baguetes Se eu faço isso com a minha mãe Ela vai até a minha casa Me bate com baguetes Porque é uma coisa muito foda-se, né? Depois eu li uma ainda pior que é assim Caetano Veloso sai de casa para tomar um ar Ou seja, de acordo com essa matéria Na casa do Caetano Veloso não tem ar Se a gente entrar lá É uma pilha de gente morta Metade da MPB lá dentro Cassia, Heller, Elis Regina, Tim Maia Se procurar bem Acho até a visão da minha avó Mas só para finalizar Uma coisa que eu queria comentar também Eu não sei se vocês viram a polêmica que deu Do Superman bissexual Foi uma coisa bizarra E quando a pessoa quer ser preconceituosa Ela arranja qualquer motivo para ser preconceituoso Outro dia eu estava num bar com uns amigos E aí eu vi um cara falando assim Não, cara, porque isso é um absurdo Superman bissexual não existe Aí eu pensei Aí eu virei para ele e falei Cara, o que não existe É o Superman Mas é isso, gente Muito obrigado Vocês foram maravilhosos E aí E aí E aí E aí E aí